Era o teu corpo que primeiro me chamava Como uma chama que acendia o meu Era um cigarro nessa boca que queimava E me queimava no desejo de acender um beijo teu Era o teu gesto de chamar por quem passava Como quem passa pela vida sempre assim Era a certeza que me ficava, ficavas dentro de mim Meu amor de centro Meu amor de um dia De um dia perfeito Que foi feito dia a dia Meu amor perfeito Meu amor passado Segue o teu caminho Que eu passo a teu lado Era um quarto do teu corpo alugado Onde eu amava a primeira vez Era o silêncio do amor que me amava Esse quarto de desejo que alugamos outra vez Era o teu jeito de me olhar sem dizer nada Como quem olha para a vida sempre assim Era a tristeza que me ficava, ficavas dentro de mim Meu amor de sempre Meu amor de um dia De um dia perfeito Que foi feito dia a dia Meu amor perfeito Meu amor passado Segue o teu caminho Que eu passo a teu lado 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 O que foi feito dia a dia